Música Juízes convocados para auxiliar julgamentos da terceira sessão participam de curso no Superior Tribunal de Justiça. 100 juízes temporários convocados participaram da primeira aula do curso de ambientação. A abertura foi acompanhada pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, que ressaltou a contribuição desses juízes para auxiliarem na celeridade da prestação jurisdicional. Esse é um grande esforço que a presidência do STJ está fazendo no sentido de enfrentar realmente de uma maneira direta o caos pelo número de processos, de habeas corpus, de recursos na terceira sessão da nossa corte que julga a matéria penal. É uma medida inédita, mas absolutamente imprescindível. Também participaram os ministros Rogério Schietti Cruz, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o ministro Ribeiro Dantas e a ministra Daniela Teixeira, todos integrantes dos colegiados especializados em direito penal. Os ministros, juntamente com os juízes, acompanharam diversas exposições realizadas por secretários, assessores e revisores do STJ sobre a estrutura da corte, funcionamento dos gabinetes, fluxos processuais, as competências das turmas e sessões e como funcionam as triagens de recursos e análises recursais no STJ. Os juízes foram escolhidos segundo critérios de diversidade, diversidade de origem, diversidade de gênero, diversidade institucional, ou seja, as juízes federais e as juízes das diversas justiças estaduais. Quer dizer, eles vão ajudar a consolidar ainda mais a ideia de um tribunal da cidadania. Esse modelo que o presidente Herman criou, ele é muito funcional, muito econômico, um imenso ganho para o jurisdicionado com um ínfimo custo. Eles virão a Brasília uma única vez para fazer o curso presencial por dois dias e vão prestar esse serviço ao longo de seis meses, prorrogáveis por mais seis, já de forma remota. A convocação emergencial foi aprovada pelo STJ e faz parte das medidas adotadas pela corte para diminuir os impactos da elevação do acervo de processos na sessão criminal, especialmente habeas corpus e recursos em habeas corpus. Legenda Adriana Zanotto